Essa é mais ou menos assim Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu O meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar E você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho Você me faz tão bem Você me faz tão bem Humor Mas o que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é meu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar E você vai notar enfim Mas o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Mas o que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem E sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem E sem o seu carinho eu não sou ninguém